Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade encontrei em seu lugar O entendimento, o nosso amor, passo a passo Em pensamentos eu ainda pude ter Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo dizendo eu te amo Embaraçando sem a sua timidez Você marcou demais Como marcou Me deu amor e mais Depois, depois Tento fingir que foi um sonho e que tudo acabou Mas é impossível Você marcou pra mim Mas é impossível Você marcou pra mim A concorrente já tá amanhã Que bom, diretor Mas nem começou o programa ainda Isso é sacanagem Aprende comigo, bebê É assim que ganha audiência Eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade encontrei em seu lugar O entendimento, o nosso amor, passo a passo Em pensamentos eu ainda pude ter Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo dizendo eu te amo Embaraçando sem a sua timidez Você marcou demais Como marcou Me deu amor e paz Depois levou Eu confiei Que foi um sonho E que tudo acabou Mas é impossível Sim A concorrente perdeu pra mim Sucesso